O encontro da manhã desta quarta-feira aconteceu na sede da Copel em Pato Branco Representantes da comunidade do bairro São Luís expuseram à gerência regional os problemas enfrentados e relatados na reportagem feita na comunidade A reunião durou pouco mais de uma hora aqui na gerência regional da Copel em Pato Branco Mas a comunidade saiu satisfeita do encontro e espera agora soluções definitivas para o problema Os moradores acreditam que agora os problemas serão resolvidos Para a gente foi bem importante porque pela primeira vez a gente conseguiu ouvir de alguém o que está sendo feito Nas outras oportunidades a gente tinha respostas bastante genéricas de que as manutenções estão sendo realizadas mas sem saber e sem nem confiar que realmente tinha alguma coisa sendo feita O Rafael nos trouxe algumas atitudes que estão sendo já implementadas Outras que ainda serão E assim, alguma esperança de que a gente tenha um fornecimento de energia equivalente aos demais consumidores da cidade de Pato Branco A gente já vinha vendo resultados desde que foi feita a comunicação Hoje houve um novo comprometimento maior ainda por parte do Rafael E na sequência veio as possíveis manutenções que possam surgir a ser feitas E esse contato acompanhar diariamente ou mensalmente ou semanalmente, dependendo das quedas que vieram a acontecer O vereador Brandão, que acompanhou a comissão de moradores do encontro com a Copel, acredita que o resultado do diálogo foi excelente Foi muito produtiva, a principal reclamação dos moradores que nos procuraram foi com a relação ao atendimento automatizado da Copel na reclamação, na ouvidoria e não conseguindo conversar com pessoas Então, conversei com o gerente Rafael, que prontamente disponibilizou o horário para essa reunião E atendeu aqui a comunidade, ouviu as reclamações, o que eles têm vivenciado lá no bairro São Luís E apresentou para eles quais as melhorias que a Copel tem realizado e está programado para realizar também naquela região Assim como na cidade como um todo Com relação à reivindicação das quedas frequentes de energia, bem pontualmente foi indicado qual é o problema técnico que tem provocado isso E de que forma eles pretendem resolver? Sim, os moradores trouxeram algumas datas que eles se recordam de falta de energia E o Rafael, consultando o sistema, ele pôde verificar qual foi o motivo Ou foi um caminhão, por exemplo, que rompeu a fibra ótica, acabou balançando a rede da Copel também Enfim, ele trouxe os problemas que ocasionaram e também trouxe quais as melhorias que a Copel já tem realizado Para a gerência regional da Copel, o encontro com a comunidade permitiu esclarecer as causas A reunião em si consistiu em ouvir as demandas deles E foi explicado para eles como é a atuação da Copel nesses casos Onde a gente faz o controle, verifica os indicadores E isso já é tradicional nosso, já é de praxe nosso Direcionar manutenções e acompanhamentos de melhorias, oportunidades de melhorias para aquele local Inclusive foi mencionado ali para eles que a gente tem termografia direcionada já para ser feita essa semana São analisadas a possibilidade de instalações de equipamentos automatizados também Que atendem esse bairro ali Enfim, toda oportunidade de melhoria para atendimento Porque o objetivo da Copel é que não falta energia em lugar nenhum Então é ter 100% do povo, 100% do tempo com energia